Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 59 da nossa série de Farm Simulator 17 Platinum Edition. É, eu já fiquei aqui um tempinho, com o tempo em 120 vezes, vamos tirar realmente essa... Galera, eu não sei porque o Farm Simulator tem isso, cara. Sempre onde você está, não cresce a plantação. Galera, eu fiquei todo o tempo da aceleração... Cara, eu tô com a G27, G27 fica puxando pro lado, mano. Então eu vou tirar aqui o cano pra fora. Onde você fica passando o tempo, cara, simplesmente não cresce, mano. Não cresce. Ah, por que você tá vindo aqui? Eu tô vindo, galera, pra deixar o Curse Play funcionando. Tá, eu vou fazer depois uma outra rota. Mas por enquanto, vamos lá na nova lavoura colher. Que daí eu vou deixar o Curse Play ativado. Pela mesma rota que eu tenho, né. Aqui teve gente que falou, mano, não usa o silo daqui. Usa o silo direto do trem. Porque se der alguma venda, alguma coisa assim... Tá do lado pra você ir buscar. Então dá a mesma coisa. Então é isso que eu vou estar fazendo. Então vamos lá. H. Ah, e da onde você tem esse 30? Da... Digamos assim... Aí, vamos tirar uma print aqui, ó. Ah, moleque. É, da onde você tem aquele 30? Que tava ali no... Digamos, dentro da coletadeira, né, galera? Aquilo de lá... Foi que eu colhi do vizinho, galera. Eu quis fazer um teste. A lavoura do vizinho tinha crescido já. E eu peguei e colhi. Só que sim, se for bem na beiradinha, você consegue colher. Só que, claro, se você for mais pra dentro, vem aquela mensagem lá. Essa lavoura não pertence a você. Então tá. É aqui. Cana 2. Vou até excluir isso aqui. A cana 1. Vamos... Cara, isso daqui, mano... Eu acho que vai dar treta. Então vamos deixar tudo no automático isso aqui. Alto. E alto. Porque, né, galera? Vocês estão ligados? Vai mudar o tipo de coletadeira. Então... Aqui, ó. MF. Vamos dirigir agora. Nenhuma sem fazer alcance. Aguardando que chegue ao nível que é... Cadê? Que é 85%. Deixa 80% melhor. Beleza. Ó, só ir dirigir, hein? 80% também. Beleza. Bacana. Curse play funcionando. Eu acho. Né? Cana de açúcar ainda não cresceu, galera. Então... Eu vou aproveitar aqui o cara, né? O trator aqui pra tá fazendo... Ah, não. Acho que o case é rapidão, né? É, eu acho que o case é rápido. Então vamos lá de case. Cadê? Aqui, ó. Case. Beleza? Vamos desengatar. Vamos pegar aqui essa carretinha. E eu vou fazer uma nova rota, galera. Pra quando eu mudar pra esta lavoura aqui. Tá? Que daí não vai dar muito certo. É, eu tenho que tirar esse cara daqui depois. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, iniciar a gravação de rota. Isso aí. Fez o primeiro pinguinho, beleza? Vamos fazer a volta agora. Não, cara. Vamos fazer certo isso aqui. Isso aqui não ficou bom. Vamos iniciar daqui, ó. Ah, bem melhor agora, mano. Cara... Mano, eu fertilizei aquela... É, fertilizei, fertilizei. O cara aqui tá demorando pra sair. O negócio tava bem... Será que eu fertilizei? É, eu fertilizei sim. Nossa, o combustível, galera. Da MF, olha lá, ó. 9% de combustível. Eu tenho que pegar e abastecer ela. Vai ser uma facada. Tamo com 13 mil negativado aí. Por motivo que passou da meia-noite, né, galera? Daí teve aquele negócio de empréstimo e tudo mais. Cara, eu não vi como é que tá a questão de venda. Né, mano? Qualquer coisa, se tiver boa a questão de venda, eu já vendo diretamente essa soja aí, cara. Tem que ver como é que ela está. Vou fechar isso aqui pra ficar, né? Uma visão melhor aí pra vocês. Ah, e galera, no vídeo passado eu mostrei o trem pra vocês aí. E assim, galera, o silo está vazio, tá? Tudo que tinha que encher eu já enchi tudo no trem. Muito provável que mais uma colheita eu já encho tudo esse silo aqui e encha o trem também, né? Obviamente. Porque em uma colheita eu enchi os dois silos e enchi o trem também. Né, mano? Deu 1 milhão e 300 aí somente uma colheita. Cacrã de açúcar, galera. Gente demais, mano. Pode parecer assim, ah, olha que eu vou vender, não dá muito. Mas, cara, dá bastadinha, galera. Pô, mano, você só tem gasto de combustível, cara. Só, claro, daí você tem gasto... Mas se você trabalhar, você não tem gasto de nada, né? É, se você trabalhar mesmo, você não tem gasto de nada. Só fertilizante, né? Só fertilizante pra estar, obviamente, adubando a lavoura depois, né? Depois de cada colheita. Mas e aí, tiozão? Ah, é que tá 36%. Agora eu vou começar a plantar trigo, mano. Porque agora com o curseplay aí é show de bola, né, mano? Dá pra fazer vários trabalhos aí na fazenda. Vamos passar por aqui, ó. Porque eu acho que os pontos do outro é ali na frente. Espero que não tenha cruzado eles, né, galera? Pra não dar treta depois. Beleza, chegamos aqui. Vamos parar aqui, ó. Beleza. Stop. Cara, qual que é essa lavoura? Lavoura 1. Então vamos salvar aqui já o curseplay. Como. Curse. Não, que curd. Curse. 1. Será que vai dar pra salvar o barra? Cara. Mano, e agora que eu... Ah, não, galera. Vou falar... Ah, vai. Curse 2. Aqui, ó. Opa. Ah, 0, 1. Não, vou achar depois que é 12, né? Não, 0, 2. Ok. Eu ia, galera, apertar o barra. Só que agora que eu fui... Na hora que eu fui clicar que eu me lembrei. O barra, galera, é o controle, o comando, que eu utilizo pra dar início e finalização na gravação, cara. Quase que eu faço essa bela proeza aí. Né? Mas ainda bem que eu não fiz. Então eu vou posicionar aqui já. Não, não vou posicionar não, cara. Depois vai vir os caras aí e vai dar problema. Ah, e uma coisa que vocês muito me pedem. Vamos lá. Ó, F1, tá? Vamos aqui... Vamos tirar o speed player. Galera, olha lá. Ctrl R, Time Fast Forward. É, galera, o mod de 1.200 vezes que eu uso. É? O que aconteceu ali? Sumiu um comando, cara. Que comando é? Ah, o comando da G27. Tá, beleza. Aí deu lá o pagamento de salário. É, mas o cara tá... Tá trabalhando de boa. Vamos tirar uma print assim, ó, cara? É raro eu tirar print assim? Talvez esse vai ser a thumbnail do vídeo. Ó, 51%. Mas beleza. Aquele Time Forward lá é de eu passar o tempo em 1.200 vezes. E o outro, obviamente, é o 9 pra ativar o mapa. Vamos deixar aqui em 0. Galera, olha isso. Tá? Não tem opção A, E, entrar no veículo. Não tem. Galera, isso aqui é decoração. Tá? Decoração, galera. Não voa. Simplesmente não voa. Tá aí o motor dele. E... E não voa. Tá? Tem uns... Uns galão de combustível aqui. Não, é óleo, né? Óleo pro motor. É um carregador de bateria. Mas não... Não funciona, cara. Tá? Não... Tá? Dá pra pegar, mas o objeto é pesado demais. Isso aqui não dá pra pegar. Então, galera, isso aqui é cenário. Não tem como eu voar com esse negócio, mano. Ó, isso aqui dá pra me pegar, beleza? Deixa eu deixar aqui em cima. Mas, mano, não tem como voar, não, ó. Tem umas ferramentas aí. Mas não dá pra fazer nada, galera. Tinha que me pegar. Ah, mano, dá um rolezinho de avião e tudo mais, galera. Não tem como, cara. Não tem. Se desse, era óbvio que eu já iria ter voado com vocês várias vezes, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Quando chega perto de um veículo. Ó lá, ó. No caso, tá o número 8. Mas é a letra E pra entrar. É que eu tô com a G27 ligada, galera. Daí aparece aquele número 8 ali. Beleza? Deixa eu vir aqui na colheitadeira. Cara, vai colher tudo isso aqui e não vai encher a colheitadeira? É exatamente isso, galera. Vai encher tudo isso aqui. Isso aqui também é praqueles que falaram. Ah, mano, não compensa. É, tá fazendo... É... Tá colhendo cana. Galera, aqui eu tirava, mano, no mínimo umas 5 carretas. Daquelas grandonas lá que a gente tem. E agora aqui, mano, vai encher uma vez só a colheitadeira. Tá, mas beleza. Vamos vir aqui e vamos ativar o Curse Play. Tem alguns mods, galera, que eu deixei aqui no Contro Delete. Vamos mudar esse negócio que é muito ruim. É... Aqui, vamos chamar o motorista. Olha lá, ó. MF e tal, beleza. Mostrou a distância. Quer dizer, não mostra a distância. Tá aqui, né? Vamos lá. Motorista tá... Vamos parar ele aqui. Vamos esperar o cara fazer a volta, né, galera? Cara, bacana isso aqui, galera. Pra você poder... É... Contratar... Chamar o cara pra vir se carregar a colheitadeira, o que você quer, né? Agora tá de boa, galera, os trabalhos. Porque cana-de-açúcar a gente não tá colhendo, né? Eu quero só ver como que vai ser quando a gente vai colhendo cana-de-açúcar ao mesmo tempo. Beleza, vai lá, cara. Eu vou dar aqui um dirigir. Vamos ver o cara vindo. Ah, moleque, bom! Cara, Curse Play lutei, galera. Melhor mod de todos os tempos, cara. Olha aí. Olha aí. Ah, moleque, cara. Show demais, cara. Vai lá. Você ajeita certinho. E é isso aí. Faz a colheita aí com o Car's Play. Galera, mod muito massa. Ah, deixa eu fazer uma coisa antes que eu esqueça, cara. Tá, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Onde que eu deixei a plantadeira? Aqui em cima. Já vamos plantar de novo, né, galera? Óbvio. E vai ser soja novamente, tá, galera? Porque é o que eu menos tenho em silo. Então vai ser soja novamente. Cara, bem que... Bem que eu queria... Ah, vou avançar o tempo agora pra... Né, galera? Pra fazer aí a nova colheita e tudo mais. Quando eu vou, obviamente, finalizar isso daqui. E tá lá a notícia. Grande procura por cana-de-açúcar em transportadora Terra. Nossa, velho. Ia ser show de bola, hein? Mas é óbvio que isso não vai acontecer. Então, vamos lá. H. O que que tá em tráfego aí? O que que aconteceu, cara? Cadê? Aqui. O que que você quer fazer aqui, meu jovem? Não, para o motorista aí. Não sei o que que o cara quis fazer, mas... De boa, né? Vai lá. Fica quietinho aí, paradinho, bonitinho. Nenhuma ceifadeira alcance. Deixa ela fazer a volta. Tá, esperando aí a colheitadeira chegar ao nível. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Vem provar que o próximo episódio vai voltar aí já com uma outra colheita. Não sei o que a gente... Opa, deixa eu tirar aqui dos cinco vezes ali, mano. Não sei o que a gente vai tá fazendo aí para o próximo episódio. Mas esse aqui foi a primeira colheita aí na nova lavoura. Quer dizer, primeira lavoura, mas com soja é nova lavoura. Então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, deixa demais. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. E será que a moça tá combinando? Nossa, a inflexão vermelha, uniforme vermelha. Quer dizer, uma blusa vermelha. Só faltou a calça ser preta. Daí combinava 100% com o trator, né? Que coisa. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.